Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flowtrix e hoje eu vou te dar uma super dica de filme sobre bruxas Abracadabra, Ocus Pocus, confere aí! Abracadabra, depois de se mudar para Salem, Maxi vai explorar a sua casa com a sua irmã Dani e a sua nova amiga Alison Eles vão estar explorando a sua casa que é muito antiga na cidade Tem uma lenda sobre essa casa, tipo uma lenda urbana O Maxi não acredita na história que a Alison conta pra ele E aí todos saem na casa à procura de alguma coisa que lembre essa lenda urbana Eles vão até o sótão Chegando lá, o Maxi vai encontrar um artefato e vai liberar as bruxas que estavam presas há muitos anos atrás E ele vai ter que correr atrás pra conseguir aprisionar novamente essas bruxas Porque a intenção delas, na grande realidade, é dominar o planeta Terra São três bruxas essas irmãs, tá? Sarah Jessica Parker Nath Najimi Elas formam o trio das três irmãs bruxas Que vão tentar fazer um ritual pra conseguir fazer a mágica e ter todo o poder de volta Uma coisa muito louca, esse filme é muito irado Vale muito a pena você assistir No decorrer dessa história, eles vão contar com a ajuda de um gato mágico Que vai ajudar eles a roubarem o livro mágico E impedirem dessas bruxas realizarem o último ritual Pra tornar elas imortais Ocus Pocos, Abracadabra, foi lançado em 1993 É um filme super cult É um filme super irado de você assistir É válido pra toda a família Então você chama todo mundo Assiste porque é um filme muito legal Tem uns efeitos especiais também legais Os recursos que tinham na época Mas vai ter Ocus Pocos, segunda parte Lançando lá pra 2021, 2022 No máximo 2023 Estourando Vamos ter esse filme parte 2 Aí pra gente assistir nos cinemas E depois, claro, nos streams Se você ainda não é inscrito no canal Tá esperando que é de graça Se inscreve agora aqui embaixo Deixa seu comentário aqui nesse vídeo Faz maratona aqui no canal Confere outros vídeos também que tem aqui Deixa seu like Que isso é muito importante Ativa o sininho Gostou? Deixa seu comentário Não se esquece, hein? Faz maratona aqui no canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho